Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Naruto, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado, papai? Bora lá! Então vamos lá, em 3... E 2... E 1! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Olha só que incrível! Pera, você já controlou! Ah, é que já que a Kurama ajuda, é mais fácil, não é? É que quando você tem um mestre bom, não é? É, que a Kurama também ajudou, como eu posso falar. A Kurama também deixou eu usar, né Kurama? Ah, nada a ver com... Não é vila? Uhum. A Kurama tá sendo muito útil. Tá, o que eu ia falar pra vocês? Hum? Isso aqui gasta muito chakra, por acaso? Bom, se você não tiver um controle muito bem de chakra, gasta. E como é que faz pra usar aquele... o modo avatar seu? Bom, aquilo lá eu acho que você tem que ter gala completa, viu? Sério? Ou gastar muito chakra! E o modo quando você invoca a Kurama? Bom, aí você tem... Você é tipo uma invocação? Bom, é mais ou menos uma invocação, mas você meio que tem que tirar de dentro de você esse chakra. Entendi, tipo... Calma. Calma. Mais ou menos uma invocação de chakra do Boruto são por cima de você. Uhum. Muito bem. Eu consigo fazer isso muito fácil, graças ao tio Sasuke. Que eu sou muito bem sobre isso. É a Kurama e você é uma Kurama também? É, isso... Eu sei que não faz muito sentido, mas é que... Até que faz. Porque o... O papai falou uma vez pra mim que na guerra, na quarta guerra ninja, a Kurama, dentro do pai dele, conversava com a Kurama dentro dele. É, eles tinham duas partes, parte Ying e parte Yang. E aí, depois eles juntaram as duas. É. É verdade. É só tipo um chakra dividido mesmo. Isso é verdade, porque é duas Kuramas daí. Uhum. Tá. Mas como é difícil controlar isso aqui, hein? É claro, gasta muito chakra, você tem que ter muito controle de chakra. Tá, deixa eu voltar o do irmão então. Oh! Ai, que legal, irmão! Mentira isso de gol do papai! Por favor, me ensina! Por favor, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina! É, tira, é o outro! Me ensina, por favor, por favor! Girairuto, não, 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 pode se ensinar, Girairuto. Você não tem a Kurama, desculpa, quer dizer, você não pode aprender isso. Pera, o papai dividiu a Kurama com você. Não, é que deu a... Não foi assim, não foi assim. Não foi assim, Girairuto. Tô, Titi. Não, aconteceu um problema. Tô, Titi. Ah, não. Titi. Você ainda tá, Titiinho, né? Tô. Aconteceu um problema, Girairuto. Não. Não, dividiu com você e não dividiu comigo. Tô, Titi. É que, papai, ele gosta muito de você, papai. Conversa com ele. Eu sei, mas... Teve que acontecer isso, Girairuto. Não quero. Você não quer, Girairuto? Não quero. E o sorvete? O sorvete eu quero. Então, ó, eu prometo pra você que depois de acabar todos esses problemas, a gente vai passar, sabe onde? Hum. Eu sei que você muito queria um dia visitar a Vila da Nuvem, né? Ai, peruça vai me levar lá. É. E a gente vai com a Rima. Eu sei que você gosta muito de viajar com a Rima. Tudo bem, então. Isso. E aí você já aprende a usar seu Biakugan também com ela. Falando em viagem, Sasuke, você tem uma missão agora na Vila da Areia, né? É verdade, Sasuke, você... É isso que eu ia falar pra vocês agora. Você ia fazer algum experimento com o Câncer, não é? Já que eu ajudei vocês no treinamento e tal, eu preciso fazer essa missão. Mas, ó, Sasuke, fica de olho em qualquer coisa, tudo bem? Eu ia perguntar, e aquele ser não deu mais notícias, não apareceu mais? Bom, parece que não. Qualquer coisa a gente usa o Falcão dele pra mandar mensagem? Eu vou indo pra lá, então, e qualquer coisa eu também mando recado. Tudo bem, Deus. Se ele aparecer, me chamem. Tudo bem. Tudo bem? Eu estou indo já. Tá, tchau, tio Sasuke. Adeus. Tá, eu não preciso... Só um pouquinho. Ô, irmãozinho, fica aqui, Rabideu. Posso, de ontem? Rabideu, só fica aqui, Rabideu. Papai, vem aqui. O que foi? Ainda preciso cuidar do Jirairuto hoje? Sim, eu não posso cuidar dele. Hoje? Eu não posso ficar cuidando dele. Mas hoje, só por causa... O que se der outro ataque? Bom, aí você tem que cuidar dele, Kakurama. Papai, se ele estiver atrás do que ele... Do que ele veio antes, entendeu? Se ele vier atrás, pode se empiorar ainda por cima. E você quer deixar ele aonde? O que? Ah... Ah, eu cuido. E eu vou trabalhar, então, Boruto. Olha, papai, por via das dúvidas, você me avisa qualquer coisa, entendeu? Tá bom, você também. Tá. Papai. Quê? Tá, o Jirairuto. Vamos, vamos pra casa. Tá, vamos. Olha, irmãozinho, vem. Eu tenho uma surpresa pra você. Não vai dividir o chakra comigo? Ah, não. Não vou fazer isso. Vai, deixa eu ver. Me levar pra comprar uma curema de brinquedo. Jirairuto. Você é muito fã do pai. Ah, eu vou poder... Mas isso é legal, sabia? É legal que você seja meu. Eu era muito revoltado com o papai quando eu era pequeno. Pera, sério? Por quê? É porque eu achava que ele não queria dar atenção pra família. Ele só pensava no trabalho, mas depois eu descobri que ele... Na verdade, ele quer proteger toda a vila, né? E como você descobriu isso? Ah, depois de muitas coisas que aconteceram. Um ataque que teve na vila. É... Depois que ele foi levado e... Aconteceu muitas coisas. Mas, Jirairuto, eu tenho uma surpresa pra você. Ai, que surpresa. Tá aqui dentro dessa sala. Olha o que eu preparei que eu sei que você ama. A cura. Ramen. Que nem o que o papai gosta. Eu sei que você gosta, não é? Eu achei isso incrível. Eu falei? Eu só esqueci o molho shoyu que coloca em cima. Mas esse é o ramen do Naruto, né? É, Naruto. Não é de nema, não é. Muito bom, ó. Muito bom, muito bom. Olha só, olha. Pera, mas faltou um pouquinho. Você já comeu? Já, mais um. Mais um? Mais um. Quer que eu prepare mais um pra você? Mais um. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, mas, é... Jirairuto. Hum. Você promete não ficar mais triste comigo ou bravo, essas coisas? Hum, tá, prometo. Lembra que eu sou seu irmão, não é? É, eu sei disso. Tá, eu vou... Então eu vou preparar ali, ó. É... Outra hora a gente pode fazer o seguinte. A gente vai junto e treina com o Sasuke. Nós dois. Hum, pera. Com o Sasuke? O melhor amigo do papai? Sim, eu vou só lá no Itiraco pegar mais um arme aí pra você, tá? Ai, tá bom, então. Ai, que legal. Ai, ai, ai. Olha, esse aqui vai ser bem gostosinho. Eu falei pra colocar molho duplo. Ai, o Jirairuto vai adorar, tenho certeza. Jirairuto! Ah, me solta! Você não vai escapar de mim agora. Jirairuto! Jirairuto! Murashiki, como ousa vir na minha casa? Como eu ouso. Não brinque comigo, eu estou muito mais forte agora. Me solta! Não toque no meu irmãozinho. Você vem comigo. Não toque no meu irmãozinho. Venha comigo. Você não toca no meu irmãozinho. Não apareça daqui, eu vim preparado agora. Sua força mudou. Você absorveu mais poder. É, as vilas vizinhas, eles não estão contentes comigo. Papai! Devolve ele! Agora eu estou preparado. O importante é eu conseguir o Jirairuto. É isso. Jirairuto! Devolha essa, entendeu? Esse cara é mau! Eu quero seu chakra, Naruto. Agora o seu irmãozão vai lutar muito bem contra esse cara, tá? Tá bom, então. Eu não vou deixar nunca ele vir aqui. Naruto, vem até mim. Vai encontrar pra Rima o que está acontecendo. Ele não está aí dentro, não, né? Vou carregar o chakra. Ele está! Sai daí! Kurama! Agora é com a gente! Vamos lá! Anda, venha. O que? Ele vai... Ele vai... Ele vai ganhar... Ele vai ganhar... Ele acha que vai ganhar... Não ria de mim! ... nosso poder. Copiando nosso poder, usando o Hazen, Shuriken. É isso que vocês fazem, né? Os Tsutsukis. Só sabem copiar poderes. E nunca... E fazem os seus próprios Jutsus. Vai, Boruto! Muito bem! Kurama! Estilo mesmo! O que está acontecendo comigo? Você não é fraco. Você só não é tão poderoso como a gente junto! Por quê? Porque eu não consigo derrotar vocês! Vamos lá, Kurama! Boa, papai! Você está usando o estilo... Estilo da luz! Sim! Ah! Toma isso! Para você! Hazen, Shuriken! Eu vou... Que tal essa, então? Hazen, Shuriken, Kimiju, Dama! Muito bem! Impossível absorver o Shaka de todo mundo. Agora quero só ver se ele aguenta duas Kuramas! Porque você dividiu o Shaka na Kurama! E eu treinei muito bem com ela! Com o seu Sasuke! Se você quiser, a gente pode fazer ao mesmo tempo, filho! Não, 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 não! Você está dizendo aquilo? Aham! Então, tudo bem! Três, dois, um... Bijo, Dama! Não! Desapareça! Desapareça para sempre, Kurashiki! Conseguimos! Cara, ele foi derrotado! Papai, conseguimos! Ele foi... Ele foi derrotado! E não é que a gente conseguiu derrotar mesmo? Nossa, isso é incrível! Isso é incrível! Ainda bem que a gente conseguiu fazer uma Biju Dama que não destrua a vila e sim concentra só no inimigo. É, ainda bem... Como se fosse uma... Um Hazen Shuriken. É, e ele foi desintegrado, parece. Eu não acredito que esse cara estava vivo até hoje. Provavelmente ele colocou a marca Karma em alguém e conseguiu renascer, não é? Ai, que legal! Gireiro, outro! Espera, você estava vendo a luta? Eu falei para você falar com a rima! Que legal! A gente chegou às duas Kuramas, aí derrotou o inimigo e agora eu vou contrair por todo mundo! Eu estou falando que ele é meio animado? Vai, cuida dele! Ai, papai! Tá, ok! E você conserta a vila, entendeu? Tá bom, então! Não se preocupe, filho! Gireiro, outro! Volta aqui!